Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser beijada Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos quando a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com quem tem a mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Gataí! Gata! 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 Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só de ver sorrir Antes de eu ter que sofrer Pra você pensar Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos quando a gente me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com quem tem a mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço pro meu coração Gab лич voila Pí�ze Covid Robe Robe Rارla Robe Robe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto